Olá, cês tão bom ou não? Deus abençoe a sua vida, quer economizar? Twitter, Telegram e Discord na descrição e hoje ferveu, cara. Ferveu, teve queda de preço de 3070 ASUS, 3060 TI ASUS, teve promoção bombástica que durou aí poucos segundos e minutos, então assim, Twitter, principalmente Discord e Telegram, acompanha o nosso trabalho, mas tem muita coisa boa ainda, vem comigo, gente boa. Estamos aqui na Terabyte com as últimas pecinhas da 3060 TI IQ X3 Red, né? Triple Funk, aquele LED Red lindo, maravilhoso, 3 anos de garantia direto na Terabyte com o nosso suporte. R$ 2.999, é um precinho top que ela entra em promoção porque esse é um modelo Triple Funk um pouco mais carinho. Então é um precinho legal, cara, de promo para o modelo Triple Funk. A Kabum tem aquela 3060 TI, né? Que no momento é a mais barata do Brasil, né? Da PNY, do Alphan. Plaquinha que a Kabum tá dando um excelente suporte e 3 anos de garantia também. E ela tá saindo aí na promo pra galera por R$ 2.799. Então você tem esses dois modelos, Triple Funk, placa muito fria, construção monstra. E aqui você tem um modelinho um pouquinho mais barato, sendo o do Alphan. Ambos os produtos você vai ter os 3 anos de garantia. E nós temos a Terabyte com a 2060 Super, que ela trouxe dois lotes. Teve um lote de manhã que a gente divulgou pra você e teve um lote tarde. 2060 Super da Galax por 1999, 3 anos de garantia. Eu testei exatamente esse modelo e é uma placa com uma boa temperatura, levando em consideração o chip. Fica ali na casa dos 68, 70 graus, tá? Backplate de metal, construção de cima de plástico, mas é uma placa bem decente. A gente trouxe pra você uma avaliação recente da 2060 versus a Super e versus a 3060. Ela fica exatamente no meio termo ali entre uma 2060 e uma 3060. Tem jogo, tem situações que ela encosta realmente na performance da 3060. Nesse valor, eu acho realmente bem interessante. Inclusive, ela chega até a ser um pouquinho melhor que a 6600. Depois eu vou trazer um comparativo pra você. O driver também é mais estável. Então, ela é uma opção da aclamada RX 6600 da AMD, que de vez em quando aparece nessa faixa de preço. Tá aí pra você estudar. E nós temos aí na Combat Informática a 2060 tradicional de 6GB, o mesmo PCB, né, que é o Plus V2. Ela tá saindo aqui na Combat a 2060 de 6GB por R$1.749. Com o nosso cupom você vai pagar R$1.714. Quando a gente compara, é uma diferença de R$285, né? Essa plaquinha versus essa, é essa aqui, cara, mais forte, né? É uma plaquinha aí que ela tem um poderzinho realmente a mais do que a 2060 comum, além de ter mais VRAM, uma placa mais possante. Aquele negócio, eu acho que as duas compensam, né? Porque R$285 é uma diferença boa também. Então, a escadinha aí tá gostosinha, né? É uma diferença legal da 2060 para a Super. Pra quem puder gastar um pouquinho mais, a Super é mais placa, é uma placa que rende um pouco mais, tem mais VRAM também. Quem quer economizar, você tem por R$1.700 e pouco a 2060 tradicional. E a gente tem aí na Combat a 1660, só que a tradicional, né? A GDDR5 a 1660 comum por R$1.389. E o que vai rolar? Com o nosso cupom você vai pagar nessa plaquita de vídeo R$1.361. É um dos menores preços que eu vi a 1660 nos últimos tempos da versão GDDR5. Ela tem que cair de preço mesmo. Que a Super tem aparecido próximo desse valor, num preço muito agressivo. E a Super é 10%, 12% mais performance. No entanto, é uma placa interessante essa 1660 sim. É uma placa com uma construção muito boa, da Galaxy. Aquele negócio, saiba que a Super de vez em quando aparece próximo desse preço. Você fique ciente disso. Mas a 1660 ainda entrega uma boa performance. E esse modelinho da Galaxy é um modelinho realmente um pouco mais caro. Aí fica a critério de vocês aí. E nós temos aí a 1650 Super na terabyte por R$1.199. Voltou um lotezinho hoje aí. Dois anos de garantia direto na tela com o nosso suporte. Essa placa nesse preço fica bem interessante. Eu lembro do início, ali de 2020, que ela oscilava entre R$1.100 a R$1.200. Esse era o preço dela antes da pandemia, antes da crise, antes dessa distorção completa que a gente teve de preço. A 1650 Super sempre oscilou entre os R$1.000 a R$1.300. A média de preço dela, se você olhar para uma promo ali, 2019, 2020, é realmente isso, R$1.200. Então, ela está no preço médio dela de mercado antes da crise. E quando a gente compara ela com a 1660, olha, cara, a diferença não é grande de performance não, tá? Fique ciente. Só que a 1660 é melhor porque ela tem até mais VRAM, ela é um pouquinho mais rápida. Mas a diferença não é tão absurda de uma placa para outra, não. E realmente nesse preço, R$1.199, realmente é uma opção interessante, está aí para você estudar. Eu devo pegar essa placa para testar e depois para sortear para vocês. E a gente tem na Pichal a fonte da Cosser, a CV750, que eles colocaram em promo por R$4.99. É um preço legal porque a fonte está escasso, a gente não está achando nada. E aí, R$750 da Cosser, mesmo a linha CV, é bem razoável, tem 3 anos de garantia. Você consegue colocar até uma 3080 Ti numa fonte dessas. E nós temos aí para o lado da Terabyte o Ryzen 5 Pro 4650GE, está saindo aí a R$699 para você, que é o melhor custo-benefício no Brasil em termos de processador com gráfico integrado. Ele é basicamente o Ryzen 5 2600 com Vega 7, tá? O poder dele de PC lembra muito 1600 AF, 2600, até mesmo 4500. Mais ou menos os mesmos níveis de performance que você vai ter quando colocar uma placa de vídeo. Gráfico integrado, então 6 barra 2 com gráfico integrado no Brasil por R$699 não vem cooler. Mas, Guigão, que cooler então, bichão, eu coloco, cara. O Ice, cara, o Ice da Deepcool, né? Esse Aircooler aqui, R$55. Ah, mas ele é muito fraquinho esse Aircooler, 80mm, pequenininho e tal. Isso não dá conta não. Dá, cara, ele dá conta. Ele deu conta dos 5700G. Eu sei porque eu tenho, eu uso. Eu tenho esse Aircooler aqui. Ele deu conta dos 5700G. Só que eu não recomendo para o Ryzen 7, porque fica ali um pouquinho quente. Agora, o Ryzen 5, qualquer um vai funcionar. Até mesmo 5600, 5600X, ele dá conta, cara. Ele dá conta. Então, assim, ele vai fazer um... Ele vai gelar, né? Aquele 4650, ainda mais que é o GE. Ele vai gelar ele. E, assim, você pode colocar futuramente aí o 5600, que vai dar conta do recado tranquilamente. Aliexpress, placa-mãe, o Soyo. Aqui na Soyo Global Official Store. Nós estamos aqui com um dragão chinês top, viu, cara? Essas placas da Soyo estão indo muito bem, né? Na verdade, o pessoal fala que é uma remarcação da Maxam. A Maxam também é muito top. E olha só, pessoal. Olha o preço dessa placa-mãe, cara. Já atualizada para a nova geração de processadores da AMD. 286 já é top. Mas você tem um cupom aí, cara, de R$16,00. Então, você vai pegar aquele cupom, vai clicar aqui para comprar, né? O cupom vai aparecer aplicado automaticamente aqui. Não precisa você fazer nada. Ela vai sair por 269. Olha que isso, cara. Esse endereço aqui é fictício, tá, gente? Mas, Guigão, Guigão, compensa comprar a placa-mãe no Alie, Guigão? Cara, não tem placa-mãe mais, cara. Tá difícil. A gente tá numa escassez terrível. E, assim, 30% a chance de taxação. Você tem uma chance muito alta de não ser taxado. Então, eu acho bem razoável. Mas, mesmo se você for taxado, cara, isso aí é basicamente dentro da inserção da taxação. Isso aí é muito barato. Se você pagar caro, aí é R$150,00. Uma taxação, você não acha mais nada no Brasil com preço justo. Lembrando que esse valor R$269,00 é a prazo. Então, vale muito a pena, sim, com certeza. E estamos aqui no Aliexpress, aonde? Na Asgard Official Store, com as memórias T3, cara. 2 pente, 8 gigas, R$3,200,00 pra você, meu queridão, por R$260,00. Olha isso, cara. Top demais. Não tem cupom, mas o preço já está gostosinho demais, seu louco. Temos também na Pichal, né, memória Delta RGB da Team Group. Boa memória, 8 gigas, R$3,200,00 por R$179,00, cara. E temos na tela também a Kingston Fury Beast, 8 gigas, R$3,600,00 por R$249,00, cara. E essa aqui tem o quê? Tem garantia vitalícia no Brasil pela Kingston. Ela é série 17, cara. É uma latência boa pra R$3,600,00. E nós temos na tela também 16 gigas RGB Game Orion. Olha isso, cara. Ela é R$3,000,00, mas você seta mole, mole R$3,200,00 ali na bio, sem mexer na latência. O professor Ramos já cansou de mostrar isso. R$2,99, R$2,99, top, cara. Muito, muito bom esse preço. Pichal com SSD da Tino Group de 480 gigas por R$239,00 pra você. Pichal também trouxe pra gente o Soundbar TGT. Na live dele chegou a aparecer por R$39,00, mas assim, ó, evaporou. Mas porra, cara, R$59,00 também um Soundbar, cara. Barateza máxima. Quem não conseguiu pegar na live, pega agora, porque vale a pena o precinho, tá gostosinho. Terabyte com microfone solocast da HyperX com 2 anos de garantia. Tem uma qualidade muito boa e olha o preço, R$199,00. Cara, isso aqui não precisa falar nada, cara. Espetacular pelo preço anunciado. Terabyte também a cadeira Ninja Hiryu. R$429,00 pra você. Num precinho delícia aí pra quem quer uma cadeirinha baratinha. A gente fecha aqui com a Madara, cara. A Madara que já tem aí, né, o encosto reclinável aí pra vocês, né. Ela já reclina e tal. Cadeirinha topzinha aí, né. R$779,00 pra você, meu queridão. Top, muito top mesmo. É isso aí, bichão. Deus abençoe a sua vida. Essa tarde foi muita promo que eu nem consegui trazer aqui. Porque tem promoção que acabou tanto da Terra quanto da Pichal. Teve promoção bombástica a tarde toda. A gente tentou postar pra vocês no Twitter, no Discord e no Telegram do canal. Nos acompanhe em todas as plataformas pra que você não perca nada. Bacana? Tamo junto, aquele like gostosinho. Boa sexta, bom final de semana pra você. Que Jesus te guia e te ilumine. A nós, até a próxima.